Muito bem, então hoje estamos aqui na fazenda Recanto do Boi Nelore, hoje dia 17 de abril de 2021, então a gente observa aí gente que nessa área aqui foi feito 15 litros no dia 3 e no dia 5 de novembro, aonde fizemos uma visita aqui junto com o Piaia, foi feito 10 litros nessa área, até ali mais ou menos naquela moitinha, e aí lá para cima foi aplicado no dia 3 15 litros e nessa área aqui também, então a gente observa aqui já uma mudança muito grande dessa área onde sofreu os 10 litros no dia 5 de novembro e mais 15 litros agora no dia 3 de março, Lucas o que você notou de diferença aqui dessa situação aí, dessa segunda aplicação nesses últimos 45 dias aqui para cá? Rapaz, teve uma boa aprovação porque antes o capim não formava tão rápido igual está agora, estava demorando subir, estava demorando, inclusive foi tirado no mesmo dia desse passo e daquele passo, olha a diferença desse para aquilo, naquele passo foi tirado no mesmo dia, lá não foi feito o tratamento com o Fertbiche, e aqui você acha que tinha a presença de morte súbita Lucas nessa área? Nessa daqui não, que já tinha feito uma aplicação, 10 litros por hectare, agora lá tinha, e ela foi combatida, você acha que já está conseguindo? Lá, ela foi combatida, lá onde foi feita a aplicação de 15 litros Nessa aplicação que você fez dia 3 agora, do mês passado, com 15 litros, você já está vendo o resultado na morte súbita? Sim, já foi, tem um ótimo resultado Então estamos aqui com o Lucas, que é o gerente da fazenda aqui, recanto do Boi Nelore está relatando que na parte, aquela parte de cima do vídeo, ali foi aplicado apenas 15 litros por hectare no dia 3 de março, e é onde ele fala que a morte súbita já está sendo combatida, dizimada, com apenas 15 litros O produtor Carlos Jochim aí está de parabéns, fazendo o uso correto do ferro de peixe Ao longo do ano a gente vai estar retornando aqui, fazendo o vídeo aqui no meio de julho, agosto, para ver como que vai reagir os passos que estão sendo tratados com o ferro de peixe no mês da seca, beleza pessoal?